Agora a televisão da Minguados Chegamos na casa da Minguados Me solta, Hulk Nossa Nossa, essa casa realmente está uma bosta É claro, ela foi feita disso Caramba Ele fede muito E eu acho que eu vou ficar sem casa Por quê? É porque, olha aqui, olha aqui O bloco que eu preciso para fazer o telhado Acabou e aí eu acho que Eu preciso de mais cocô Eu preciso que a minha ajuda Mas eu não vou fazer cocô não Ué, papai, é você Um homem de gelo Ah, como assim um homem de gelo, filho? Você não está gritando? Não, eu vou ficar aqui sentado vendo o mar Você vai pegar o tsunami de boca Sabe como a gente sabe que é real? Como? Quando os bichos ficam assim, ó Meio parado Daí eles se agitam E param de novo Tá vendo que é real? Toma Caraca É um portal, meu irmão Um portal Que vai pro Roblox Que vai pro Roblox Dá pra você parar de falar Roblox? Falar o quê? Falar o quê? Roblox Parar de falar Roblox O miserável é um gênio É, vamos lá, vamos lá Sabe o que aconteceu quando o Leite Longa vida foi atravessar a rua? É, o quê? Nada Quê? Eu vou mexer nesse computador aqui, minguado Vou clicar nesse botão aqui Você não é um minguado? Nunca nem vi Nunca nem viu? Nunca nem vi Ah E como é seu nome? Meu nome Nunca nem vi Eu tô doido, eu tô doido Meu Deus O que é isso? Acabei de acordar O que aconteceu, menino? O que você quer? Eu tô ficando doido O que você aconteceu? Você tá ficando doido? Eu também tô Você tá vendo isso? O que é isso? Tubarão que voa Eu quero ser amigo Você não pode ser amigo de tubarões Olha lá, ele voando Ele é bonito, né? Mas é bom de longe, hein? Ele é bonitão Eu vou até pular aqui pra ser amigo dele Você 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 já pulou? Você foi embora? Eu fui embora, eu tô pulando Você canta Mieeeesmo Eu canto Mieeeesmo Vai, Hulk Vai, Prasido Dixi X Oi, Pesu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas primeiro eu vou jogar a vara do Prasido Lá dentro da caverna O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que maluco, que feio que ficou Nem nada Eu tenho que mostrar o negócio pra vocês Agora eu sou forneiro Eu faço assim, ó Calma Calma Meu Deus Meu Deus Meu Deus A partida no meio E aqui É um lugar pra você olhar É um lugar pra mim Alguém está nos olhando Não grita, você é muito chato É porque eu vi um olho E eu vi com os olhos É, eu vi É, mas um olho Eu tô vendo um olho seu Eu não sei dirigir Sai do carro Pega a minha marreta Eu vou pegar a minha marreta, meu amor Pega a marreta Eu vou pegar o cocorico Eu vou pegar quem? Ei Pega a marreta Pa, cana Ah 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 Vem cá T minut Vem Espera aí Eu vou roubar Ô, 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 Lua E aí, pessoal Gente, meu nome é Jessica Eu tenho 11 anos E eu uso Snapchat Como eu tô bonito Eu sou um cachorrinho Belinho Que moleque retardado Ele fala assim, cara Eu sou retardado, gente Mais um retardado Um retardado Com 3 milhões De escritos Essa aqui é a foto original Agora vamos ver Vamos ver Vamos ver Com o sol O meu sorriso Foi muito feio Tão feio Vamos ver O meu lado velhinho Agora vamos ver Vamos ver O meu lado velhinho Agora vamos ver O meu lado bebê Agora vamos ver O meu lado bebê Agora vamos ver O meu lado velhinho Agora vamos ver Com o sol Oxi Eu acho que eu sei Eu acho que eu sei Por que tava escrito Número 2 Por que? O que é que tem embaixo? Um cocô Tá brincando Ai, tem um cocô Vai, vem aqui Oi Cadê você? Aqui Ah Você tá invisível Eu sei por que é número 2 Porque lá embaixo Tem um número 2 Bem lá no vaso Ai mesmo Faz todo sentido Então, vim Guadu Olha pra mim O que? Me dá um tapa Vai Meu Deus do céu Eu vou cair no cocô Cara, você errou feio Eu vou vir aqui agora E vou pular E agora Ah Ih, você quase consegue Ah, foi por um pouco Calma Eu vou pular aqui Ah, eu não pulei Meu Deus Ah, se você não pular Você não vai conseguir Acabei de ver Que a gente é ruim Pra caramba nisso Ah Consegui Boa Agora a gente vem Pra cá Ai, que nojo Eu acho que tem mais coisa Pra fazer Caving in To our doubts Faces filled With sadness When we're just Tchau Tchau Tchau